Mais cedo eu trouxe uma boa notícia, o aumento do salário mínimo, o maior salário mínimo dos últimos 20 anos. Mas nem todo mundo comemorou. Há sempre aqueles que se mostram insatisfeitos por mais que Bolsonaro faça. Queriam que Bolsonaro na verdade tivesse uma varinha de condão e resolvesse 30 anos de comunismo em 10 minutos. Não é possível. Há também aqueles que queriam que Bolsonaro fizesse tudo que Lula, Dilma e FHC fizeram. Aparelhasse o Estado, só que com outras pessoas. O que Bolsonaro tem feito é, na medida do possível, encolher o Estado. O que é uma grande coisa. Mas, o toma lá da cá, encerrado por Bolsonaro, tem desagradado muita gente que, há algum tempo atrás, se dizia direita, conservadores. O que, na verdade, estão conservando agora é o ódio. Porque reclamar do salário mínimo é ignorar os piores anos de nossas vidas, desde o tempo de FHC, quando começou a comunização do Brasil. É esquecer-se que o Brasil estava caminhando em passos muito retos em direção à Venezuela. Se Haddad ganhasse hoje, nós estaríamos muito próximos das maravilhas que vive o povo venezuelano e o povo cubano. O povo que critica Bolsonaro se esquece disso. Claro que tudo ainda é muito difícil, porque foi um ano, um ano de muita luta contra outros dois poderes que querem manter o país no atraso. Mas, ainda assim, houve conquista. Só que uma conquista insuficiente para agradar principalmente esses que apearam da direita para agora latirem contra a caravana bolsonarista que avança em direção ao futuro. E sou sendo um tanto demagógico? Não, porque Donald Trump fez o mesmo na América e a América está encontrando o seu rumo. Depois eu vou dar a notícia da bolsa, do grande boom de Wall Street em 2019. Mas, por hora, quero lembrar aqui alguns números aos detratores de Bolsonaro e àqueles que me chamaram de bolsonaristas roubo por acreditar que o aumento do salário mínimo é uma boa notícia. Em 2000, no ano de 2000, ou seja, 20 anos atrás, o valor hora do salário mínimo era 69 centavos. Você pode ir anotando aí. Em 2001, a hora, o valor hora do salário mínimo subiu um pouquinho, foi para 82 centavos. Em 2002, foi para 91 centavos. Em 2003, para 1 real e 9 centavos. Em 2004, 1 real e 18. Em 2005, 1 real e 36. Em 2006, 1 real e 59. Em 2007, 1 real e 73. Em 2008, a hora trabalhada custava 1 real e 89 para o governo. Em 2009, o governo pagava 2 reais e pagou 2,11 reais a hora trabalhada. Em 2010, 2 reais e 32. Ainda em 2010, houve outro aumento. Foi para 2,45. Em 2011, o salário mínimo chegou a 2,48 a hora. Em 2011, 2 reais e 83. Em 2012, deu um salto. Foi para 3,08 reais. Em 2013, 3 reais e 29 centavos. Em 2014, 13,58. Em 2015, 4 reais. Em 2016, 4,26. Em 2017, 4,34. E 2019, o ano que terminou, 4,54. O maior valor no primeiro ano do governo Bolsonaro. Agora subiu ainda mais. Pois é, subiu ainda mais. O salário mínimo não é para resolver todos os problemas do assalariado. Senão, não seria mínimo. Mas tem gente que quer, sim, que o salário mínimo resolva todos os problemas. É como o garoto pedir a mesada para o pai para comprar um carro, investir numa casa, ir a teatros, shows, restaurantes. Enfim, uma mesada dá mal e mal para comprar um tênis de vez em quando, ir ao shopping, parambular pelo shopping, tomar um sorvete, uma Coca-Cola, convidar a namoradinha para ir ao cinema de vez em quando. Mesada é isso. Se o pai fosse fazer a vontade do filho adolescente, teria que vender o seu patrimônio para investir na mesada do filho. Aí não é possível. Não daria nem para guardar aquele dinheirinho para, no futuro, pagar a universidade do garoto. É isso. Os detratores de Bolsonaro querem que a mesada do governo dê para comprar uma Ferrari, investir num apartamento de cobertura, comprar roupas caras, reformar o guarda-roupa, viajar, fazer pelo menos duas viagens por ano à Europa ou aos Estados Unidos e dar uma passadinha em Miami para comprar os últimos eletrônicos da moda. Não é possível. Governo que faz isso dura pouquíssimo. A Venezuela aconteceu a mesma coisa. O populista Hugo Chaves colocou o salário mínimo lá em cima, mas não perguntou para a área econômica se daria para pagar. Não deu. O governo fez com que as empresas quebrassem, começassem a demitir em massa. Então, para resolver esse problema, ele foi lá e tomou as empresas na mão grande, desapropriou-as. Agora é o Estado que vai tomar conta da economia. Ficou ainda pior. O salário venezuelano é dois dólares e alguma coisinha. É. O de Cuba é ainda menor. Pois é, o salário mínimo, esse que estão reclamando o aumento, o nome diz mínimo. Mínimo para que a pessoa tenha uma mínima base para conseguir mais. Mas, ontem eu fui a um restaurante aqui perto e dei por falta de um bom garçom que nos atendia, sempre com muita delicadeza, rapidez e assim por diante. Ele não estava mais lá. Perguntei se havia sido mandado embora. Ele disse, não, o proprietário. Ele arrumou um emprego de motorista e, como ele trabalha em dois locais, ele preferiu o de motorista durante o dia e trabalha numa fábrica de remédios à noite. Pois é, ele como garçom tirava um salário mínimo. Mas, com os pulos que dava e as caixinhas que ganhava, chegava a três, quatro, cinco salários mínimos, salários mínimos, certamente. O povo brasileiro faz isso. Agora, quem está aí atirando pedras em Bolsonaro porque o salário mínimo não cobre todas as necessidades, precisa mudar rapidamente a mentalidade. Esse tipo de cultura comunista tenderá a desaparecer do nosso horizonte, se Deus quiser. A boa notícia que vem dos Estados Unidos corrobora o que eu estou falando. Eu sou otimista com o Brasil e estou otimista com Bolsonaro, porque ele está repetindo, de algum modo, os passos dados por Donald Trump. Donald Trump, no terceiro ano do mandato, pode comemorar uma economia pujante outra vez. Começou lá com a história do América Primeiro. E o resultado está aí. O Bray Bart News anunciou que Wall Street viveu um ano espetacular. Houve um boom em Wall Street em 2019. Foi o melhor ano para a economia americana desde 2013. A matéria diz, por exemplo, que Wall Street fechou terça-feira em um sucesso de público em 2019 para investidores de ação, com o mercado mais amplo apresentando seus melhores retornos em seis anos. O Standard & Poor's 500 terminou com um ganho de 28,9% no ano, seu melhor desempenho anual desde 2013, enquanto o Dow Jones Industrial ganhou 22, subiu 22,3%, liderado pela Apple. Os estoques de tecnologia lideraram o caminho, aumentando em 48%. Isso ajudou a impulsionar o composto Nasdaq a um ganho de 35,3% no ano. Ao longo do caminho, os três principais índices estabeleceram mais recordes do que em 2018 e mantiveram o maior mercado em alta das ações. A matéria segue, ela é bastante longa, mas termina numa óbvia conclusão. O presidente Donald Trump investiu pesado na América, como um verdadeiro patriota. Abriu postos de trabalho que estavam fechados, abriu usinas, reabriu usinas de carvão, abriu postos de petróleo que estavam lacrados, fez com que os trabalhadores fossem mais valorizados, os trabalhadores americanos, freando a grande invasão de mão de obra desqualificada pela fronteira sul dos Estados Unidos. E também importou muitos indianos, executivos de alta classe, a um preço muito menor. Os executivos americanos que acostumaram-se a ganhar fortunas na era Obama viram uma concorrência tão qualificada, que falava inglês, que fala inglês, aliás, porque na Índia, no inglês é a língua oficial, com um custo muito, muito menor, menos da metade. Um auto-executivo indiano faz o mesmo que um auto-executivo americano a um preço, a um custo muito menor para as empresas. E as empresas começaram a desonerar a carga tributária, o governo começou a desonerar a carga tributária às empresas e essas passaram a uma folha de pagamento um pouco mais equilibrada. Aumentaram os trabalhadores braçais e diminuíram os executivos de altos postos. Uma receita fantástica. Está aí o resultado. Sobra dinheiro, o americano investe na Bolsa. Isso me dá esta tranquilidade em dizer que eu acredito que o governo Bolsonaro será um sucesso gigantesco nos próximos anos. O Brasil vai crescer como nunca. Ou melhor, como cresceu lá no regime militar. Houve um ano que o Brasil chegou a 17% de crescimento. É, num ano. A China, nos seus anos mais gloriosos, não chegou perto disso. Eu não sei se nós cresceremos de novo 17%. Mas só pelo fato de estarmos avançando depois de 30 anos de comunismo, meus amigos, eu sim tenho muito a comemorar. Até depois. Até depois.